Opa galera, vou mostrar aqui pra vocês Esse belíssimo relógio da Invicta, lançamento O 16803 Ele já vem com essa caixa preta, com manual, certificado, tudo bonitinho Vou mostrar rapidamente a qualidade do relógio Pode observar aqui, em azul Os segundos, e a função dos botões Normalmente eu mando eles já liberados Então vou mostrar aqui, os que ando pra frente E vai subindo aqui o pininho, até encostar Aliás, pra trás Aí o pino vai subindo Pronto, sem forçar, encostou aqui, pode parar Pra trás Pronto, encostou Para, não precisa forçar a rosca Aí aqui, como é que funciona? Aperta aqui Observe que o ponteirinho de baixo Começa a girar E o ponteirinho dos segundos, o maior Acompanhando o ponteirinho Se chama-se a função cronômetro Cronógrafo, né? Aí pra travar Botão de baixo Travou Pra continuar Aperta novamente E pra zerar Aperta ali em cima Um Dois toquinhos aqui Ele volta pra posição normal Eu costumo mandar Esses relógios Já com isso aqui Destravado Com essa função dos botões Destravados Já com os pininhos pra cima Mas se você quiser travar Lembrando que você tem que Virar pra frente Tá vendo aqui O botão aqui vai baixando Até encostar Encostou Para Não precisa forçar Pra não estourar a rosca Pronto Encostou Vem até encostar Chega uma hora que para Devagarzinho Sem Estresse E aqui Encostou Parou E os botões estão travados E pra ajustar a hora Enrosca aqui Ó Quando você sentir que não tem mais Ele já tá livre Aí vem Dobra Aqui A borboletinha Puxa Aí você consegue Movimentar a hora Aí você dá uma baixada Tá na posição livre de novo Desdobra A borboletinha aqui Pra que possa Baixar aqui E rosquear É simples Mas Tem que ser feito Esse procedimento De forma correta Ok Aqui é a qualidade do relógio Vou observar aqui Original Máquina Honda Relógio super bonito Super É muito lindo esse relógio Espero que vocês tenham gostado Da apresentação Não sou muito bom em vídeo Mas A gente tenta mostrar Para os nossos clientes Que nossos relógios Tem qualidade sim São 100% ordinários Valeu Obrigado aí Até a próxima